Música Maio, 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 maio. Mas eu não vendi aí. Música quebre aquele 밥 que iria atingir a história paraém. Cala aí, Lafayette, rapaz! Cala aí, Lafayette, rapaz! Oxi! Deu caralho pra rir no fundo, né? Ué, por aí Tamo, Maglogo? Viu? Viu? Ganhou a palavra! Vai, Sérgio! Vai dar na cabeça, Sérgio! Mara! 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 Para aqui, Doninho, vai sair! Para aí, para aí! Você é medioso? Você está com medo do caralho, hein? Está gravando? Tem que estourar aí, porra! Solou, solou, porra! Olha, galera! Esse aí vai ser o clipe da jumenta. Está aqui, as orelhas e o focinho. Isso aqui, vocês são do intestino! Rapaz! Tem que ser o clipe da jumenta. Vai, devagarzinho, vai! Vai, morra! Vai, morra! Vai, morra! Vai, morra! Puxa, filho! Vai! 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 Vamos lá! É eu sou elegrad baptized, a porta. Vai, morra! E aí? Isso aí! Nela 1! Oh o meu o 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 Tô me aré, cara! Ai Deus! Falou, falou, falou! Tá gravando? Falou, falou! Rapaz, de moral! Câmara, ação, a luz! Solta a música aí, rapaz! Solta a música aí, meu irmão! O que é isso, meu filho? Calma!